Eu aposto um beijo que você vai gostar do gosto do meu beijo Já tô vendo eu aí na proteção de tela do teu celular E você usando a letra H no seu colar Eu não tô me achando, eu só te achei A cara do pra sempre que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado que seu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha, geladeira cheia Dormir de conchinha depois de uma brincadeira Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito? O nosso primeiro beijo Eu vou sem uma casinha, geladeira cheia Dormir de conchinha depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito? O nosso primeiro beijo